Na manhã do último sábado, o ginásio da Sociedade Ginástica ficou completamente lotado com mais uma etapa das Olimpíadas Escolares. Com o objetivo de promover o incentivo ao esporte, desta vez a modalidade foi o judô. A criança vem aqui e não ganha, não é que perde, ela só não ganha, porque ela já venceu. O fato de treinar, às vezes com dificuldade, nós temos núcleos que se atendem, venceu o medo de ir para um campeonato, que não é a mesma coisa de treinar na academia. E a outra importância que eu vejo para a vida delas é que vão perder aqui, ou cair, por assim dizer, mas vão levantar e tentar de novo, o que acontece na vida depois, vão levar isso para a vida deles, de poder ter uma dificuldade, contornar ela e seguir de novo. Então isso é o amadurecimento como pessoa deles é muito importante. Com a presença da chama olímpica, a competição contou com as categorias mirim, infantil, sub-8 a sub-17 masculino e feminino. A categoria segue a divisão oficial, né? É o mirim, a sub-13, infantil, sub-15, né? Até sub-15 a gente tem lutas hoje, né? Isso segue por idade normal. Mas dentro disso, a gente criou várias chaves, né? Por exemplo, numa competição normal seria sub-15, entre 30 e 40 quilos seria uma chave só. Aí não, nós temos várias chaves de 3, no máximo 4 crianças, separado pelo grau de conhecimento de cada uma para não ter problemas, né? Eles poderam desfrutar de um campeonato bem tranquilo. Atendendo aproximadamente 300 crianças e jovens da rede municipal de ensino, o projeto que existe há 6 anos tem por objetivo dar oportunidade das crianças praticarem o judô gratuitamente, agregando assim valores como respeito, disciplina, além de outros. A gente está trazendo vários bairros aqui e até várias classes sociais, né? Enfim, nós temos um colégio particular participando também, né? A equipe da ginástica está dentro, junto, competindo também. E eles estão se integrando, está todo mundo junto. Porque na verdade o judô, a filosofia do judô, né? É benefícios mútuos, bem-estar e benefícios mútuos. Eles aprendem, né? Que não adianta ele ser bom. Ele vai ter que ajudar o colega dele para ser bom, para poder treinar com ele, né? E para ele ficar melhor ainda. Então, eles têm que se ajudar o tempo todo. E isso eles vão levar para a comunidade, né? Viver em comunidade. E aqui é o momento que eles têm essa chance de estar trocando esse contato com crianças de bairros distantes, que às vezes não conseguiriam ter esse contato. É isso que eu acho importante, né? Nessa oportunidade que está tendo. Cerca de 270 alunos participaram da competição. O evento também contou com 25 escolas das redes municipais, estaduais e particulares de Novo Hamburgo. O judô foi a quinta de 10 modalidades em disputa na Olimpíada Escolar.